E aí rapaziada, vamos a mais uma rodada finalzinho de 36 contra o Sport Aí, Ilha do Retiro, hein? Alô, amigos do Sport TV, mais uma vez, falamos ao vivo, promessa de um ótimo jogo, é jogaço Agora é o jogo, né? Infelizmente sem o Anselmo Fala em jogo Óbvio Ah, velho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.